A gente está desde cedo aqui na DICT, aguardando a apresentação deste motorista. O que a gente sabe até agora é que ele tem 21 anos e ele disse, na verdade o advogado dele disse, porque foi esse advogado que chegou aqui na delegacia logo cedo também para conversar com a delegada que ficará responsável por essa investigação, ele disse que o motorista estava indo comprar pão e que não prestou socorro com medo de represálias. O que isso, para a polícia, é só mais um argumento, porque agora começa uma investigação, já que o pai da vítima esteve aqui logo cedo, ele preferiu não falar com a imprensa, não quis aparecer, não falou com ninguém, deu apenas os esclarecimentos à delegada e pediu para sair até pelos fundos da delegacia porque não queria falar com ninguém. E claro, foi respeitado, foi respeitado esse momento dele. O que ele disse para a polícia é que quer que a justiça seja feita, então ele fez a representação do caso aqui na DICT para que essa delegacia especializada nesse tipo de investigação, leve a investigação para frente. Dois pontos serão os principais aí nessa investigação, né, Olores? É descobrir se ele realmente está falando a verdade, se ele não tinha bebido, não tinha ingerido ali bebida alcoólica antes desse acidente e qual seria a velocidade em que estava esse carro ali naquela rua. É uma rua estreita, né, um lugar residencial e que a máxima permitida é de 40 km por hora. Então, até ali ser um carro que está a 60 já está acima da permitida. Isso a delegacia vai pedir então uma perícia para uma equipe de vídeo da Polícia Técnico-Científica e vai ser feito, Olores, não sei se você se lembra daquele acidente que comoveu todo mundo, né? A gente participou da cobertura daquele caso, do acidente, na virada do ano de 2019 para 2020. Em que vitimou aí a mãe, a filha, deixou até uma criança órfã de mãe, né, aquela família que estava atravessando a Avenida Independência e um carro acertou em cheio a mãe que estava grávida e a filha. Então foram três vítimas nesse acidente. Aí precisou fazer uma perícia para descobrir se aquela motorista estava ou não em alta velocidade. Até que, por conta dessa perícia de vídeo, descobriu que ela estava ali a mais de 90 km por hora. Então vai ser feito do mesmo jeito dessa vez. Então vai ali no lugar do acidente, na rua, vai colocar ali as faixas. É uma equipe especializada nisso que vai trazer essa resposta para a delegacia. E também no curso da investigação é descobrir se esse motorista estava ou não bêbado. É claro que a polícia tem as formas de chegar até esse ponto, mesmo que já tenha passado ali da prova da questão do bafômetro. Então não é somente assim que a polícia consegue descobrir isso, não. Então agora vai começar essa investigação e daqui a pouco, Loares, eu vou trazer mais detalhes em relação a essa conversa da delegada com o pai da criança, que ela vai dar uma entrevista para nós. Daqui a pouquinho eu chamo você aí e a gente vai entrar ao vivo novamente sobre esse caso. Agora a informação é que o estado de saúde da criança é grave, Ariane. Sim, é grave, mas ela está estável. Ela continua entubada, em coma induzido. Mas o que a gente soube aqui, até pela própria delegada, é que o pai estava bastante contente nesse sentido, porque pelo impacto, por tudo ali que aconteceu naquele domingo, ele pediu muito adeus, foi até palavras dele para a delegada, que ele pediu muito adeus para que a filha dele sobrevivesse. E diante daquilo que aconteceu, ele pensou que algo pior poderia acontecer com ela. E graças a Deus não vai ser isso, pelo desenvolvimento que ela está ali no hospital. Pode ser que nos próximos dias já tirem ela desse coma induzido e ela tenha uma melhora ainda mais significativa. É o que a gente torce. Criança, né, Loares, a gente sempre vê uma recuperação bem boa mesmo em relação a algumas crianças. E eu acho que é isso que vai acontecer com a pequena Beatriz, é o que a gente torce.